A gente abre esta edição com uma notícia triste. Na madrugada de hoje, uma criança morreu carbonizada em Delmiro Gouveia, no Sertão do Estado. Segundo informações, ela estava sozinha no momento em que o fogo começou e não conseguiu pedir socorro. Vamos ver agora o relato do Sargento Correia, que traz outras informações sobre esse caso. Segundo o chamado perante a questão da própria PM, demoramos mais ou menos três minutos para chegar no imóvel e a cena, infelizmente, já tinha acontecido. O incêndio já tinha acontecido e, infelizmente, encontramos a criança e o corpo da criança já queimado. Então, a gente fez o necessário para o rescaldo e agora estamos aguardando a perícia da Polícia Civil. A informação preliminar que a gente recebe, não sei se o senhor também recebeu essa informação, é de que essa criança estaria sozinha dentro dessa casa. Até agora, quando chegou, a gente não conseguiu falar com os familiares, porque eles são muito nervosos. Aí pedimos a Polícia Militar e a Polícia Civil está chegando para colher as informações disso. O senhor acredita, pela experiência, que pode ter sido mais um caso de ventilador ligado, ponto-circuito? Sim, com certeza. A eletrodoméstica ligada sobre a carreira da rede, possivelmente, pode acontecer isso. Então, tem muito cuidado com a questão de equipamentos elétricos ligados na tomada com aquele T, aquele javaleiro, utilizando vários carregadores, um ventilador ligado. Então, revisão da rede elétrica, possivelmente, mas somente com uma perícia que vai poder confirmar. Mas estou muito cuidado contra isso também. E a polícia já disse que vai apurar essa história. Há, sim, uma possibilidade da causa desse incêndio ter sido também a questão das instalações elétricas da casa. Mas uma criança de 4 anos, sozinha, então também está sendo levantada a questão de uma negligência por parte dos pais.